Estamos de volta e não se esqueça que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Gente, olha só, eu fiz uma listinha aqui das coisas que vocês precisam ter para passar esse verão, porque com esse calorão é sempre bom a gente estar preparado, né? A primeira coisa é protetor solar, isso eu nem preciso dizer, com menos chuvas o sol aparece forte nessa época do ano. Depois, repelente. Pessoal que foi aí o fim de semana para as praias de rio e tal, esquece que lá está cheio de carapanã, bota já na sacola o repelente. Pandeiro, no calorão não tem nada melhor do que reunir todos os amigos aí para o ar livre e fazer o super sol, e cada um pode trazer o instrumento, não tem problema. Pode ser pandeiro, zambumba, o violão e o que não pode faltar de jeito nenhum. Glacial, trincando, leve, gelada, refresca por dentro e por fora, porque nesse verão tem que ser assim, gente. Olha só aqui, glacial. Olha que delícia! E vê se não combina com esse calorão do verão. Agora, já que não vai faltar glacial, anota aí outras coisas que também não pode esquecer. Copo, isopor cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora. Verão trincando, é verão com glacial. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. As massas são 11 horas e 43 minutos. Eu fico sensacionalmente curioso em saber o que é essa tal de zambuba. Vou pedir, inclusive, auxílio para o meu amigo Nelson, que manja tudo de instrumento musical. Ô, Nelson, meu amigão, o que é zambuba, meu parente? Zambuba. Zambumba? Hã? Zambumba. Zambumba, tu sabe o quê? Ah, rapaz, é zabumba. É zabumba. A Marcia Lasmar está dizendo que é zabumba. O que eu falei? Zabumba. Eu pensei que era zambuba. Eu falei o quê, mano? Zambuba. E como é que é? Zabumba. Ah, zabumba. Nem zabumba, nem zambuba, nem nada. Vamos trocar por um violão o negócio, né? Troca pelo... É da minha família? Pandeiro, zambuba. Como é? Zabumba. Sei lá que troço é esse. Ora, o pessoal coloca aqui no texto e a gente lê. Se não for palavrão, a gente repete palavrão, a gente não fala. 11 horas e 44 minutos. Muito engraçado você, viu? 11 horas e 44 minutos. Vamos lá falar de ato público, Amaral? Um ato público que aconteceu em defesa do IMPA. Marca aí o aniversário de 61 anos da instituição. E quem foi lá conferir como é que estava a movimentação foi a nossa repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Marcia, o ato público é uma das atividades que marcam os 61 anos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Os envolvidos nesse ato público querem chamar a atenção da sociedade e também dos políticos para a redução no valor do orçamento destinado ao IMPA. Segundo eles, os cortes feitos até então podem prejudicar o andamento de algumas pesquisas. Agora, o detalhe, Marcia, é que o ato público teve uma pequena participação dos servidores, como explicou o secretário-geral do SINCEP no Amazonas. Nosso objetivo era dialogar de forma permanente com eles. Nós distribuímos 500 boletins hoje em todos os portões do IMPA. Então a mensagem que nós queremos passar, nós passamos mesmo sem concentrar as pessoas na frente do IMPA. Além desse ato público, outras atividades serão realizadas durante essa semana em comemoração aos 61 anos do IMPA. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze. Amaral, a gente vê que essa crise aí que Manaus, que o Brasil, que o mundo todo está enfrentando, acaba tirando cortes justamente onde se enfrenta essas melhoras. No caso de pesquisas, né? Está se trazendo aí essa situação aí que o IMPA pode perder 13 milhões aí de investimento em pesquisa. E as pesquisas são extremamente importantes para se entender tudo o que acontece no mundo e principalmente se encontrar soluções. Então a partir do momento que uma cidade, um país, começa a paralisar suas pesquisas de evolução, de entendimento da natureza, de como é que funciona o meio ambiente, também tecnologia, tudo isso, afinal de contas, está envolvido. A gente vê que existe um atraso, né? Então é importante essa manifestação aí dos trabalhadores lá do IMPA, é importante essa manifestação do sindicato para justamente trazer essa garantia de que as pesquisas precisam continuar, Maral. Pelas imagens a gente percebe que foi um ato público sem ato, né? E sem público. E sem público. Porque só está ali o carro de som e os dirigentes sindicais, porque os servidores não aderiram a este ato público que principalmente traz aí um alerta com relação aos cortes no orçamento para as pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Ou seja, tem muita pesquisa em andamento que vai continuar. Mas as novas pesquisas dentro da biodiversidade que a gente tem aqui, certamente essas vão ficar, vão ter que esperar mais um pouco, vão ter que esperar o Brasil melhorar para poder tomar em sequência. Portanto, a gente vê pelas imagens que foi um ato público sem ato e sem público. 11 horas e 47 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. O assunto é infraestrutura e a gente vai para o novo mundo, onde está o repórter Fred Rocha, nosso repórter comunidade, trazendo os detalhes desta vez para a gente. Fred, é com você. O que é, Amaral Augusto? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós voltamos a falar aqui do mundo novo na zona norte da capital e olha só a denúncia da comunidade. Isso aqui é o resultado de um trabalho pela metade da prefeitura que chegou aqui neste lugar e olha só, iniciou as obras, mas nunca terminou. E aí a população que mora aqui, cerca de 30 famílias que estão aqui nesta região, tem que viver com a situação do jeito que está, que é muito complicado. Vou conversar aqui com uma das moradoras que sabe bem o que foi que aconteceu aqui, a dona Luciana Rodrigues. O que foi que aconteceu de fato? Como é que era o terreno antes e como foi que ficou depois que a prefeitura passou aqui? Bom, bom dia. Na realidade, a equipe da prefeitura que está trabalhando no bairro, que estava trabalhando aqui, começou o serviço e não terminou, não concluiu. E eles falaram que a pedido do prefeito, que o prefeito tinha vindo aqui, que eles iam ajeitar para a gente. Ou seja, eles começaram e não terminaram. E isso acaba causando um transtorno para todo mundo, para quem precisa. Os moradores aqui, ou então quando chove, alaga aqui. Inclusive, é bom ressaltar que até IPTU cobram da gente, de todos os moradores. Mas como é que a gente vai pagar o IPTU se não tem infraestrutura, se não tem pavimentação? Exatamente. A situação é complicada dos moradores aqui na área. Nós vamos conversar aqui com a outra moradora, a dona Santa Nobre. Dona Santa, na sua casa, toda vez que chove, a água escorre e entra. Isso é um transtorno, prejuízo para a senhora. Explique para a gente. É, porque quando a água desceu na minha casa, derrubou as paredes e acabou com tudo que tinha dentro, aí eu fui lá. O Fred, a gente teve um problema. Tem um problema aqui com o áudio, parece que entrou uma frequência errada aí no áudio. Já já a gente vai corrigir, vai voltar a falar da comunidade Mundo Novo, zona norte da capital, de onde vem essas imagens ao vivo. E que a gente observa a condição de infraestrutura precária. Criança correndo no meio da lama, no meio da buraqueira, falta meio fio, falta asfalto, saneamento básico. Olha aí, os canos de esgoto correndo a céu aberto, isso tudo vai ser despejado na rua, vai acabar indo para um igarapé. E pelas imagens a gente percebe que aquilo que começou, parou e ficou literalmente congelado no tempo. Não houve obra de melhoria, não houve melhoria da condição de infraestrutura e muito menos a obra avançou. O que deixa para a gente um exemplo, mais uma vez, um exemplo terrível de coisas que começam e não terminam. Que enche a comunidade de esperança, agora sim o asfalto vai passar na minha rua, agora o serviço de infraestrutura vai chegar aqui. Eu vou poder pagar meu IPTU, eu vou ter a água contabilizada aqui nos meus custos, eu vou ter energia elétrica regular. Mas nada disso aconteceu, ficou tudo pela metade. E a imagem que a gente tem aqui, na câmera do Sidomi Matos, Marcelo Asmar, mais parece que passou, foi um terremoto na comunidade Mundo Novo. Amaral, um terremoto, um furacão, alguma coisa assim que saiu destruindo tudo e acabando com tudo. Porque a gente confere aí como que essas pessoas vivem sem qualidade de vida. Minha gente, qualidade de vida não é só a saúde, não é só. Claro que isso é imprescindível, educação, saúde, segurança. É também poder contar com uma rua asfaltada, contar com um bom sistema de esgoto para você despejar os seus detritos ali, o que você faz ali no seu esgoto. Então tudo isso gera qualidade de vida. E essa qualidade de vida não se demonstra somente das pessoas que estão morando ali na comunidade Novo Mundo, não. Também é refletida para nós, nós que moramos em outros endereços, nós que moramos em outro lugar. Viu, Amaral? Muito bem, vamos voltar a falar com o Fred, agora sim que o nosso áudio normalizou, o Sidomi está ali reparando a câmera. Bota aí o Sidomi no ar, não tem problema não, tem gente segurando essa câmera ali no ombro, está fazendo ali a manobra para colocar mais uma vez o Fred no vídeo para que a gente acompanhe em detalhes as informações do repórter Fred Rocha. Coloca aí, Cristiano, coloca aí o Fred. Agora sim, Fred, normalizou o seu áudio aqui, vamos melhorar a nossa comunicação. E aí você continua explicando para a gente o que está acontecendo nesta comunidade da Zona Norte. Ok, Amaral, eu vou mais uma vez conversar com os moradores, porque nós falávamos agora há pouco sobre como é aqui a situação quando chove, né? Mais uma vez aqui a dona Santa Nobre. Dona Santa, explique mais uma vez para a gente quando chove, como é que é? A água, a larga, entra na sua casa, como é que é? É porque quando a água tem um esgoto aí, né, aqui atrás, aí quando entope de alguma coisa dentro do buraco, aí desce e vai dentro da minha casa. Já derrubou a parede, acabou com as minhas coisas, aí eu fui reclamar no atacadão porque o trabalho foi de lá. Eu fui reclamar no atacadão, o gerente de lá me disse que ele não tinha nada a ver, porque isso aí era do que vinha de saber de São Paulo, não sei o que, aí a resposta que ele me deu. E também a situação dessa rua complica também porque desce a lama. Quando desce a lama fica tudo aí, aí entra em casa, entra ali na casa do meu vizinho. Ok, a situação aqui da senhora, aqui também a loja que ela citou, fica por trás deste terreno e também a situação lá está complicada, então a lama desce tanto desta rua quanto atrás da casa dela, que é aqui mais embaixo. Agora eu vou conversar com a dona Leia Rodrigues, porque é o seguinte, Amaral, a gente sempre ressalta que a falta de infraestrutura complica demais a vida dos moradores. Olha só o relato da dona Leia. Dona Leia, quem foi que teve bebê na sua casa? Foi a minha nora, entendeu? Inclusive que ela ganhou neném agora, esses dias não teve como alguém vir buscar, né? Porque olha aí a rua que a gente se encontra, né? Que realmente eles não terminaram o serviço, né? Quando chove, as casas lá embaixo alagam, tá entendendo? E aí nós estamos pedindo ajuda do governador, do prefeito, né? Que faça alguma coisa por nós. Como vocês fizeram para levar ela até o hospital nessa situação, sendo que até para andar aqui mesmo o terreno é complicado, como foi? Eu tive que ir lá para fora, entendeu? Para pegar um carro para levar ela, porque não tinha condições. Carregando ela? Com certeza, porque você vê aí como a situação se encontra, tá entendendo? Então eu espero que eles se lembrem da gente e terminem o serviço que eles disseram que ia terminar e não terminaram, né? Porque as casas lá embaixo vão continuar, quando der chuva vai continuar alagando lá embaixo. Entendi, olha só. Amaral Augusto, segundo informações aqui dos moradores, antigamente esta rua aqui, na verdade, era só mato, né? Não tinha nada. E o que acontece? Como a prefeitura trabalhou aqui em mutirão, aqui neste local, a prefeitura chegou aqui neste lugar. Olha só, a rua que eu me refiro é esta aqui, olha só. Até lá em cima, ali, mais ou menos na altura daquele poste, tem a pavimentação. Dali para cá, e descendo também aqui esta região, não tem qualquer tipo de pavimentação, como você pode ver, muito pelo contrário, a situação está muito complicada aqui. E a reivindicação, na verdade, não foi nem tanto dos moradores de que a pavimentação chegasse aqui. Como eu expliquei, estava tendo mutirão aqui no Mundo Novo, e aí os trabalhadores decidiram, então, chegar aqui, ajeitar de alguma forma. Só que, na verdade, eles fizeram tudo pela metade, né? Esta rua aqui é Cristo Rei, uma rua que provavelmente estava aí no cronograma de obra deles, e que eles não terminaram. E vale até ressaltar, porque nós, para chegarmos aqui, passamos por outras ruas. E as ruas estão bem pavimentadas, estão todas bem certinhas. E é aqui que chegou, eles chegaram por aqui e não terminaram. Eu pedi aqui para o repórter cinematográfico, Silvio Matos, mostrar aqui embaixo, olha só, a situação como é complicada aqui para os moradores, olha. É nisso, é dessa forma que eles estão vivendo há pelo menos mais de 10 anos aqui, que, na verdade, no passado, esta comunidade era uma invasão, mas hoje, os moradores já estão há muito tempo por aqui, então, já tem muitas famílias. Ali embaixo é uma área que você pode observar, tem alguma pavimentação, mas de muitos anos atrás, né, que a prefeitura chegou a passar por aqui, e que, na verdade, nunca houve aí o complemento desta parte pavimentada com este lugar aqui, onde os trabalhadores da Seminf chegaram, mas não terminaram. Agora, é bom ressaltar, Amaral Augusto, que a gente deve aí pedir uma resposta, o porquê, né, se a Seminf está trabalhando em regime de mutirão, por que chegou aqui e não terminou esta área e deixou o local totalmente, já era intrafegável, né, tanto ali embaixo quanto aqui em cima, que não precisa nem dizer que aqui não passa carro, porque a situação vocês estão vendo, e o porquê, né, que chegaram e não terminaram. É bom, os moradores querem saber o motivo disso aí. Amaral Augusto, volto com você. Obrigado, Fred Rocha, pelas suas informações ao vivo da comunidade Mundo Novo, na zona norte da capital, cujas imagens marcam e mostram o resultado de uma obra inacabada, de um mutirão, de um esforço coletivo que não adiantou em nada. Porque quando a gente faz um esforço coletivo para concluir alguma coisa, o ideal é que se deixe aquilo pronto, ao menos é essa a lógica. Só que o que aconteceu aqui foi completamente diferente, entrou-se ali com uma equipe para fazer uma obra na Rua Cristo Rei, essa que a gente mostra. No entanto, o trecho de 200 metros, esse trecho que a gente está mostrando em específico nas imagens do Sidomia Matos, esse trecho foi esquecido. Os moradores estão se perguntando, mas por que parou? Por que não continuou? Acabou a chuva, está no verão, manda concluir aquilo que começou. Então não precisa mais ir lá com essa ideia de mutirão, não. Manda só uma equipe concluir o trecho de 200 metros. Sabe por quê? Porque senão, daqui a pouco esse trecho vai começar a quebrar o que está bom e aí vai em frente quebrando aquilo que já foi concluído. Enfim, vai virar do jeito que já estava. E foi gasto dinheiro para fazer isso aqui. Foi gasto muito dinheiro, não é pouco não. Para fazer esse lamaçal, esse monte de cano quebrado de concreto e estilhaçado para todo lado. Isso aqui foi gasto dinheiro. Por que não conclui um trecho de 200 metros? A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura que disse que vai mandar uma equipe até o local para fazer um levantamento das necessidades. Eu pensei que a Secretaria já soubesse, porque a Rua Cristo Rei no Mundo Novo já teve o mutirão anteriormente, não faz muito tempo. E começaram lá as obras, o Fred mesmo relatou aqui para a gente, que passou por diversas ruas asfaltadinhas, bonitinhas, com meio fio. E a Cristo Rei deixou mesmo na dispensação de Cristo, né? Na dispensação do milagre. Porque só um milagre. Porque sem as equipes da Semins para concluir aquilo que começou, só um milagre para querer que a rua fique asfaltada. E aí é por situações como essa, Marcia Lasmar, que a gente tem aquela velha frase que a gente ouve da boca dos moradores. Ah, mas no Distrito de Obras, a minha rua está como concluída. É por isso. É porque eles deixam, eles abandonam, não voltam mais. E para justificar, chegam lá, não, Cristo Rei está ok. Dá um okzinho lá. Aí no Distrito de Obras tem a informação. Aí quando o morador chega lá, fala, ah, vocês não vão terminar a minha rua lá, Cristo Rei? Aí o camarada dá uma olhada lá no mapa dele, ah, Cristo Rei, mundo novo. Ah, mas sua rua está como concluída. É assim que surge esse problema da rua concluída, que na verdade foi abandonada. Aí eu fico me perguntando, cadê o asfalto que era para estar aqui? Cadê o cimento do meio fio que era para estar aqui? Cadê as manilhas para fazer o escoamento da água da chuva que eram para estar aqui? Cadê o material? Cadê os trabalhadores que eram para estar aqui? Para onde foi todo mundo? Será que Cristo os arrebatou para o céu? Ou será que um, sei lá, um extraterrestre os abduziu para uma outra galáxia? Fico me perguntando, Marcelo Asma, porque é absurdo isso. A gente começa a falar aqui calmamente, mas no momento em que a gente vê crianças correndo no meio da lama, no perigo desse aqui, é muito difícil a gente fazer uma relação lógica, porque eu fico me perguntando, isso aqui era para estar asfaltado, são 200 metros. 200 metros de asfalto, de meio fio, de tubulação para fazer a água da chuva escoar, por onde ela deve escoar, 200 metros de cidadania, que infelizmente não chegaram, e que expõe essas famílias aqui, mulheres, homens e crianças, velhos, alguns com deficiências e limitações físicas, a uma situação terrível. Volto a perguntar para a Seminf, Será que a situação da Rua Cristo Rei está como concluída no relatório entregue ao Distrito de Obras? Porque se está, eu gostaria muito de saber que mágica é essa, que prueza é essa de fazer sumir o asfalto, de fazer sumir o meio fio, a manilha que escoa a água da chuva, o trabalho de quem estava ali realizando a obra. Não ficou curiosa também, Marcelo Asma? Com certeza, a gente está aqui se perguntando, nós dois aqui, o pessoal da produção, também está fazendo a mesma pergunta. E sabe o que me deixa mais triste nessa história toda? Quando existe um deslocamento de equipe, um investimento de material, para ir até uma rua, começar um serviço e não terminar, significa que você gastou mais dinheiro do que deveria, e isso é dinheiro público, é o nosso dinheiro. Não é só o dinheiro do pessoal que está morando lá, que está pagando IPTU, que está pagando as taxas, que está pagando uma série de outros impostos, embutido em cada serviço, em cada produto consumido dentro das suas casas, não. É o meu dinheiro, o dinheiro do Amaral, que pagamos os nossos impostos para ter uma cidade inteira, bem organizada e com qualidade de vida. E não só a rua que a gente mora, não. Porque quando a gente vê uma rua como essa aqui, a gente mais uma vez se pergunta, cadê o dinheiro dos impostos que estão sendo pagos? E principalmente, esse serviço vai custar mais caro, vai ser mais dinheiro público para poder terminar esse serviço. Porque a partir do momento que vai uma empresa, que vai as máquinas para lá, vão para lá, vão trabalhadores, vai produto, vai material, insumo para poder fazer essa rua, e ela não é terminada, tudo aquilo que foi colocado lá vai ser perdido pela ação do tempo. E foi isso que aconteceu aqui na rua Cristo Rei. Agora vai ser um trabalho inteiro que vai começar do zero, Amaral. Estavam me falando aqui que é um cupim pré-histórico que passou aqui. É, cupim pré-histórico que saiu comendo asfalto, meio fio e tudo, nesses 200 metros. Tem que fazer... Olha, isso é muito sério, pessoal. Isso aqui é muito sério. São 200 metros apenas de uma rua. E está aqui a referência. O Sidomi está mostrando para a gente nas imagens ao vivo. Alô, pessoal da Seminf. É perto da Casa Branca que tem bananeira na frente. Agora há pouco a gente estava mostrando uma casinha verde com janela cor-de-rosa. Tem toda a referência. A rua é Cristo Rei. O bairro é Mundo Novo. Isso aqui não é mais invasão, não. Tem que chegar com a obra que garante a cidadania. Tem que chegar com a obra que garante a dignidade da população. Que tem interesse em pagar, em contribuir com os seus impostos. Mas que também quer receber sua conta de luz ali em dia. Dizendo que não tem energia de gato. Sabe quando o morador... Volta para cá, Cristiano. Quando o morador chega ali na loja, quer abrir um crediário. Ele chega lá com um comprovante de residência e diz assim. Olha, eu tenho orgulho. Eu moro ali na rua Cristo Rei, na comunidade Mundo Novo. É lá que eu moro. E tem direito, tem acesso a crédito. Tem idoneidade para chegar e fazer suas compras. É isso que esses moradores também querem. Agora não adianta. Não adianta, sabe por quê? Porque a gente tudo começou com um mutirão. Veja a inversão de valores. Quando a gente faz um esforço coletivo para realizar alguma coisa, é porque a gente tem interesse em terminar o mais rápido possível. Mas não terminou. Não concluiu. E vai concluir quando? Vou mandar uma equipe técnica levantar as necessidades. Mas vai mesmo. Porque a gente quer saber. E principalmente quem mora na comunidade Mundo Novo e na rua Cristo Rei quer saber. Até quando? Até quando? A condição vai ser essa aqui, olha. De curumim descendo ali. Rapaz, é absurdo. É absurdo a gente ver essa imagem. Esse aqui é o nível de qualidade de vida desses amazonenses que moram na rua Cristo Rei. Olha aí. Lá vai o curumim de novo. Subindo com o triciclo dele para tentar descer a rua toda esburacada. É com essa imagem que a gente encerra esse assunto por hoje. Por hoje. Mas vamos dar um prazo de duas semanas. Duas semanas para que os serviços básicos cheguem na rua Cristo Rei. Do contrário, quem vai lá sou eu. Tá certo? Do contrário, quem vai lá na rua Cristo Rei sou eu. Aí eu vou lá fazer um link ao vivo da comunidade mostrando aí. Aí eu vou procurar. Eu vou procurar cadê o asfalto? Cadê o meio fio? Cadê a manilha da água de escoamento da chuva? Cadê a dignidade desses moradores? Porque a gente não pode permitir. A gente não pode permitir que isso aconteça. Olha só essas crianças aqui. Curumim barrigudo de tanta verme. Não é brincadeira não. Isso é sério. Tá com o pé no chão. Podia ter asfalto, mas é chão batido. É um absurdo isso. Eu tô vivo, diretor. Também já fui assim, mas tô vivo aqui. Mas podia ser melhor, né? Pela quantidade de impostos que a gente paga. 12 horas e 6 minutos. Vamos em frente. Deu uma diminuída, assim. Eu tomo o meu vernífico ali. Deu uma diminuída, assim. 12 horas e 6 minutos. Vamos em frente com agora o programa da sua comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente. Faça como os moradores da Rua Cristo Rei, na comunidade Mundo Novo. Mande uma foto de como é que tá a situação aí na sua rua. Mande pelo nosso número do WhatsApp. O 981 16 35 29. Enquanto isso, tem Márcia Lasmar na tela. Dica especial pra você. Amaral, já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso não. Olha só gente, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. 12 horas e 7 minutos daqui a pouco. Você que já separou aquela capa bonita do Agora Impresso, capa das semanas premiadas que está com aquele código bacana. Marcia Lasmar já já vai trazer para você os números da série premiada que valem 100 reais. Por enquanto, 100 reais, mas pode valer mais. Se o ganhador do terceiro dia não chegar até a hora do sorteio, pode esquecer os 100zão. Porque aí quem vai ganhar já vai ser o dessa semana agora e vai ganhar duzentão, hein? Duzentão se acumular. Ainda dá tempo de você correr e chegar aqui na sede da TV em tempo para pegar o seu prêmio. Se não pegar, vai acumular. E sorte de quem já está com o seu código na mão esperando o sorteio da Semanas Premiadas. Promoção do Agora Impresso e do programa. Agora solta o VT para a gente ir para o intervalo. Já, já a gente volta. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero que serão entregues no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora.